Tempestade já vai embora e a bonança virá sem demora Você vai ver, como é? Vai dar tudo certo Pois Jesus está sempre por perto Não rimas quando a prova aperta Com Jesus a vitória extensa Irmão, escuta o que eu vou cantar Não fuja do que você tem que enfrentar Nem enfrentares lutas pelo teu caminho Não temas, tu não estarás sozinho Pois Jesus o teu Senhor e salvador Lutará por ti e estará em teu favor Se não houver a luta, como pode haver vitória? Foi o Senhor que ensinou que é pelo Calvário que se chega a glória Se não houver a luta, como pode haver vitória? Foi o Senhor que ensinou que é pelo Calvário que se chega a glória Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai Pois Jesus está sempre por perto Tempestade já vai embora Tempestade já vai embora E a bonança virá sem demora E a bonança virá sem demora E a bonança virá sem demora Você vai ver Vai dar tudo certo Pois Jesus está sempre por perto Não temas quando a prova apertar Com Jesus tua vitória é certa Amém Amém